Para esse movimento aqui que a gente está fazendo, para a gente não ficar só parática aqui, a gente vai trabalhar aqui um pequeno cambré aqui para as laterais. Nós vamos trabalhar aqui, todas, nessa parte aqui de cima do tronco. Para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. O nível possível de quadril, tá bem? Quero que você trabalhe aqui a parte de cima. E vai ser que, ó, quando a gente ondular o nosso braço para a direita, o nosso tronco dá uma leve quebradinha aqui para a direita. Ondulou para a esquerda, o tronco quebra aqui para a esquerda. É como se realmente tivesse alguém puxando aqui, ó, para a direita, e alguém puxando aqui para a esquerda, ó. Para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda. E a gente só vai incluir aí a ondulação de braço. Então, colocou aqui, ó, mãozinha na segunda. 7, 8, direita, esquerda, direita, esquerda, e 5, 6, 7, 8. E aí E aí